O lado bom da internet, né? Acessibilidade, né? Impressionante. Agora, qual que é a tua explicação pra essa multidão que tá seguindo o Bolsonaro, levando multidões aí? A população, né? Tem carência desse líder aí, né? O professor Olavo demorou mais que eu pra aceitar isso. Inclusive, antes de morrer, há menos de seis meses antes, ele postou, né? Que se Bolsonaro não se arrependesse dos seus crimes e sua covardia e virasse homem, seria o ser mais desprezado da história do Brasil em pelo menos uma década. Eu acho que isso vai acontecer, mas cada um tem seu horizonte de visão, né? Eu dizia, eu publicava em jornal, em 2016, que Moro era um agente da extrema esquerda, né? Hoje a maioria das pessoas concordam com isso? Sim ou não? Quando eu publiquei isso em 2016, eu perdi metade dos meus seguidores, né? Renato, vagabundo, né? Excomunista. Não é isso que eles diziam? Hein? A melhor primeira nomeação foi aquela Ilona Zaborna. Eu não tenho... E a mulher dele não recebeu dinheiro de quem na vida? Ele tá ligado a quem? Os compromissos pessoais dele são com quem? E as dez medidas nazifascistas, que eu também coloquei publicamente, que eram todas totalitárias, ele foi tomar posse, ele foi negociar a posse dele com o Bolsonaro com esse livrinho na mão, que a missão da vida dele é fazer militância por aquelas medidas que são misturas de medidas nazistas, castristas e stalinistas, né? Que são as dez medidas contra a corrupção, né? Que é um aumento brutal de poder de Ministério Público e Judiciário contra as liberdades individuais, né? O governo de Bolsonaro avançou mais, o totalitarismo chinês com Pix, com Drex e com Melgov, que tem hoje no Brasil, tem serviços públicos que você tem que ser escravo gold, você tem que dar características de sua personalidade, é um sistema que não é confiável. Vaza ou não vaza os dados de declaração de renda? Ele não vai vazar a nossa biometria? Daqui a 30 anos, eu duvido, menos de 20 anos, não vai sair um bebê na maternidade sem chip localizador. Hoje os milionários estão pagando para botar o chip no filho, não é isso? O chip localizador para sequestro, sei lá, e pegar o guri de volta. Isso vai ser um obrigatório. Durante o governo do Bolsonaro teve a unificação de todos os bancos de dados. Quando o senhor nasceu, tirava CPF com 18, 20 anos, não é isso? Quando eu nasci, se tirava CPF com 13, 14 para abrir conta. Agora o guri não sai do hospital sem CPF, não é isso? É, e ficou só o CPF agora, né? Nem a RG precisa mais. Quase uma biometria. Não, vai vir chip. Vai ser implantado o chip no guri. Como está expressamente previsto lá na marca do apocalipse, né? Agora, Renato, você acha que o Bitcoin vai ficar um pouco mais popular? Porque tem uma certa complexidade disso aí. Você fala que o Bitcoin vai abrir aí os horizontes, mas você precisa ter dinheiro, né? Para comprar Bitcoin. A maioria das pessoas vai para o céu ou para o inferno? A maioria das pessoas vai para o céu ou para o inferno? Olhando hoje, acho que vai mais para o inferno, né? Olhando o que Jesus disse, o casamento de meu pai, a casa do meu pai é como o casamento do filho do rei, não tem isso? Por que como o casamento do filho do rei? Porque muitos foram chamados e poucos atenderam. E mesmo dentre aqueles que atenderam, muitos não usavam as vestes adequadas e vão ser jogados para o choro e ranger de dentes, né? A maioria nem quer. Você pôs o QR Code aí da carteira Latina? Vamos pôr, vamos pôr. Estamos gravando aqui e a gente vai editar esse material para recebermos os satoshis, né? É isso. A maioria vai ser como o Igor, que vai dizer que é uma merda. O Portugal ter sido fundado diretamente por Jesus para levar a mensagem de Jesus a povos que nem sequer... Relata essa história profética aí, porque você falou ontem no programa do Flow, mas para quem está nos assistindo, relata essa passagem histórica aí. É, o juramento de Ourin, que é a fundação de Portugal. Portugal, primeiro estado nacional da Europa, no século XII, o Dom Afonso Henriques afirma que recebeu uma ordem de Jesus em sonho, que fundasse um reino que levaria Jesus a povos que ele sequer conhecia. E eles fizeram isso 500, 600, 700 anos depois disso. Por que que Dom Sebastião foi fazer um... morreu, a Batalha dos Três Reis, né? Alcácer, Quirbi, né? Porque ele confiava no juramento de Ourin. Por que que eles fizeram tudo o que eles fizeram? Fernão de Magalhães não voltou, ele morreu nas Filipinas em nome de Jesus, né? 93% de quem saiu com o Fernão de Magalhães morreu. Será que as pessoas fazem uma viagem com 93% de chance de morte por dinheiro? Hein? Pois é. Não, chegaram, a primeira coisa que fizeram foi uma missa. Pedro Álvares Cabral, se você for no Alentejo, tem lá que, inclusive, quando ele voltou, nunca mais ele fez nada na vida, que ele se tornou um inválido. E Pedro Vaz de Caminha, que era um cara mais instruído, eles saíram daqui contra a corrente pra Índia pra lutar contra os muçulmanos, não é isso? E morreu em combate. E nunca mais voltou. E nunca mais voltou e morreu em combate. E quem vai por um negócio desse por dinheiro, bicho? Hein? Eu tenho um livro que eu ganhei de um amigo que tem as cartas dos jesuítas. Mas, né, basta ver essas cartas que essa história de que era por dinheiro, acaba. Você vê que eles estavam ali. A própria carta do Pedro Vaz de Caminha já falou, ó, encontramos uma população aqui pra ser convertida. Vou dizer uma coisa que vai incomodar muito o pessoal da Terra Plana. O senhor sabe que no Hemisfério Norte se vê estrela polar, não é isso? Se você for 50 quilômetros, você vê o Cruzeiro do Sul. Imagina o que Vasco da Gama viu quando, pela primeira vez, um português atravessou o Hemisfério pro Sul e, exatamente no Sul, ele viu uma cruz. Você acha que ele considerou isso um sinal? Impactante, né? Com certeza. A bandeira de Portugal e Espanha são flâmulas de vitória de nossa guerra de 890 anos contra o muçulmano, não é? A colonização da América na cabeça deles era a continuidade da reconquista. A reconquista do mundo e não apenas do que foi tomado, não é isso? A última ordem de Jesus. Então, a gente tá vivendo uma guerra do bem contra o mal, né? Sempre. A história da humanidade é essa. Cada dia que a gente acorda, o livre-arbítrio, ele não é infinito. Na economia se diz, né, que você tem opções infinitas. Você escolheu uma e renuncio às outras. Mas espiritualmente, na verdade, a cada minuto a gente só tem duas opções. Obedecer ou se revelar. Seja feita a minha vontade ou a vossa vontade. Não existe em cima do muro, né? Ontem eu fui fazer uma entrevista no Museu de Arqueologia Bíblica com o pastor Rodrigo Silva. Rapaz, eu adoro os episódios dele. Rapaz, é extraordinário. Mas ele ainda tem muitos cacoetes esquerdistas. Rapaz, dizer que... Ele diz constantemente, inclusive, que a Segunda Guerra Mundial foi uma guerra eminentemente europeia. Rapaz, imagina. Rapaz, ele tinha que ter uma conversa com o pessoal que viveu a guerra na China. Rapaz, no Oriente, no Japão. Rapaz, no Japão e na China, meu irmão. Uma mortandade sem limite. Armas químicas sendo usadas, meu irmão. Hein? Indonésia, Filipinas. A Filipina foi invadida pelos japoneses, depois o americano foi retomar, matando os filipinos como se fosse barata, não é isso? Não. Tanto em brutalidade, quanto em corpos, como em tudo. O que o alemão fez não é nada em relação ao que o japonês fez em campo de concentração e tudo mais, né? Hein? Teve campo de concentração nos Estados Unidos também, né? Teve, inclusive japoneses foram colocados. A história tem isso no Karatekid. Eu fui em campo de concentração da... Teve campo de concentração no Brasil também, instituído em lei. Eu digo isso constantemente, que os únicos grupos étnicos que foram prejudicados legalmente no Brasil foram os alemães, japoneses e italianos durante a Segunda Guerra Mundial. Só que existia um fundamento legal para isso. Tinha lei e tinha guerra. Houve senhores de escravos negros e houve escravos brancos, né? Então... Aí eu estava conversando ontem com... Como é isso? Primeiro, os tribunais de julgamento étnicos são militantes, são inválidos. Se fosse um critério objetivo fenotípico de aspecto, já seria uma coisa injusta. Se fosse genético, muito também injusto. Porque você pode ser geneticamente negro e descendente de senhor de escravo negro. E você pode ser totalmente branco e ser um ancestral ou ter sido um escravo. E se você for totalmente branco, provavelmente você é um cara que veio da Itália, que veio... A maior parte da migração do Brasil foi depois do fim da escravidão. Eu não tenho nenhum ancestral meu que sequer tivesse pisado nesse país. O que eu tenho a ver com isso? Eu tenho que perder minha vaga na universidade por uma coisa que eu não estava nem aqui, que eu não me beneficiei em absolutamente nada? E a maior parte da população brasileira, a maior parte do genipul, da genética brasileira, a maior parte dos brasileiros descendem das pessoas que vieram depois da escravidão. Nós não temos nada a ver com isso. Responsabilização depende de nexo causal, né? Então eu não tenho nada a ver com isso. Como é que ele vai me responsabilizar, né? Sem contar que se os cotistas merecessem, eles não precisariam. E se eles precisam é porque eles não merecem, não é isso? É, uma das loucuras que a gente está vivendo é isso. Não, lá em Salvador os caras querem negócio de cota para eles presidiar em serviço público. O objetivo não é justiça social. E mesmo que fosse, seria injusto. Você se meter com o dinheiro dos outros, isso aí está no primeiro livro da Bíblia, né? Você vai agar bundagem e é roubo, né? Agora o objetivo é a desmoralização do serviço público. É engenharia social purão. A União Soviética, no final, fez o quê? Deixou, estimulou a viadagem, a putaria no início, e no final fez o quê com as putas e os homossexuais? O que é que os comunistas faziam na Coreia do Norte, no Popote, na Cuba? Como é que Che Guevara não era essa galera? Não era permitido nem um sinal de rebeldeia. Como é que o homossexual é tratado hoje em Cuba e na Coreia do Norte? A União Soviética proibia o rock. Até os estilos musicais que tivessem algum pouquinho de rebeldia, mesmo que fosse só instrumental. Não podia.